O que é que eu faço Mas pensa bem se um dia acontecer Quando saires eu vou logo atrás de ti Mas pensa bem se um dia acontecer Tu sabes que vou dar uma má voltinha por aí Eu vou dar uma voltinha para te encontrar Eu vou dar uma voltinha para te dizer Eu estou sozinha por isso não estás aqui E por isso vou dar uma má voltinha por aí Eu vou dar uma voltinha para te encontrar Eu vou dar uma voltinha para te dizer Eu estou sozinha por isso não estás aqui E por isso vou dar uma má voltinha por aí O que é que eu faço para que não saias de casa Porque tu pensas que talvez a casa caia Sei muito bem que andas a arrastar a asa E por isso sais de casa toda a noite para a gandaia Mas pensa bem se um dia acontecer Quando saires eu vou logo atrás de ti Mas pensa bem se um dia acontecer Tu sabes que vou dar uma má voltinha por aí Eu vou dar uma voltinha para te encontrar Eu vou dar uma voltinha para te dizer Eu estou sozinha por isso não estás aqui E por isso vou dar uma voltinha por aí Eu vou dar uma voltinha para te encontrar Eu vou dar uma voltinha para te dizer Eu estou sozinha por isso não estás aqui E por isso vou dar uma voltinha por aí Eu vou dar uma voltinha para te encontrar Eu vou dar uma voltinha para te dizer Eu estou sozinha por isso não estás aqui E por isso vou dar uma voltinha por aí Eu vou dar uma voltinha para te encontrar Eu vou dar uma voltinha para te dizer Eu estou sozinha por isso não estás aqui E por isso vou dar uma voltinha por aí Eu vou dar uma voltinha para te encontrar Eu vou dar uma voltinha para te encontrar